É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em tua mão Mas eu posso acertar o que vai ser de mim Se eu te perder o dia Eu não falo que me detendo de você Mas eu vou te derrubar Faço o tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou Eu louco por você E tenho medo de pensar e te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas Minha é sua loucura E dizer que não te quero Obregando as aparências Desfazando as evidências Mas pra ele ser fingido Eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Cheia de mentira Se eu derrubar o meu desejo Se eu derrubar o meu desejo Se eu derrubar o meu desejo Eu preciso do teu peito Eu me ganho a minha vida Pra você fazer de mim Que isso é de mim Só quero ouvir você Dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver